Você vem? Resolve de uma vez! Três, dois, três. Um, dois, três. Come on, vamos lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 É, tá legal assim. Beleza, a gente parou ontem na fase das ruínas e se você puder chegar na live aí deixando o like e se inscrevendo, você vai me ajudar muito, tá bom? Lembrando que tem os cortes aqui já no canal mostrando como instalar os emuladores aí, tem os sites já, tem os videozinhos com os emuladores disponíveis pra vocês aí, é só vocês conferirem os cortes do canal se vocês quiserem estar jogando Sonic aí também e se divertindo no Android de vocês, tá bom? A gente tem que passar por essa parte do laboratório e depois a gente vem pra cá, aí a gente passa por esse puzzle aqui, ó, e daí depois a gente simplesmente abre a... T-O-U-U-U, Í-U-U-U! T-O-U-U, Í-U-U-U! T-O-U-U! o problema é saber qual que é qual tentar aqui mano, ficar tentando até dar certo não sei se daí quando libera 6 tem que ou, liberei todos não é isso? então não sei sinceramente não faço ideia eu achei que aqui liberava, é só liberar todas as carinhas né? será que não é isso? tem um jeito não deixa eu dar uma olhadinha aqui, peraí beleza, vou dar uma olhada aqui galera, porque eu tinha uma gameplay já salva aqui e aí eu quero dar uma olhada, porque eu tenho certeza que de repente a gente vai conseguir passar tá, era do meio da ponta nossa, não entendi nada galera pelo que eu tô vendo aqui no meu vídeo ele tem que vir ah, não sei que eu ainda não tenha liberado deixa eu dar uma olhada deixa eu dar uma olhada aqui, peraí talvez eu ainda tenha que fazer o mundo perdido ah, pode ser isso também eu acho que eu ainda tenho que fazer o mundo perdido, agora que eu lembrei peraí, vamos voltar lá ué agora não volta ah, é aqui beleza bora, vamos lá na pirâmide que é dentro da pirâmide que a gente tem que ir agora galera lembrando que eu queria pedir aí pro apaixonado games, desculpa de novo por ontem que eu acabei dando um esporro nele a troco de nada se ele quiser voltar a seguir o canal aí tamo junto eu sei que ele gosta de Sonic o cara é vidrado eu acho no Sonic cara, tem que entrar aqui na cobra da... na boca da cobra deixa eu dar uma olhada aqui eu só não sei se tem que achar as duas pedras é, pra abrir a boca dela provavelmente a gente vai ter que achar as duas pedras ali vocês viram que tem duas pedras ali deixa eu dar uma olhada se eu consigo subir aqui aqui ó uma esquisita uma de gelo é outra será que eu tenho que tirar as pedras das ruínas e trazer pra cá não sei vou tentar fazer isso galera eu não lembro pra voltar pra voltar eu acho que pra coisa tem que subir na escadinha aí eu acho que tem que botar as duas pedras ali a verde e a do gelo botar na pirâmide pra poder abrir a pirâmide eu acho né deixa eu dar uma olhada se eu... lembra doце é que citem é eu 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 O que é que está, galera? Só tem um... É não, não tem. Vou ter que passar aqui para ver se tem uma gameplay completa aqui. Tá, a gente liberou a... É não, não tem. 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 A gente tem que pegar o Frog. É o que diz ali, né? Que tem que pegar o Frog para poder continuar. Mas aí é que tá, eu não tava a fim de jogar de Frog, eu tava a fim de jogar o Sonic mesmo, com o Sonic. Deixa eu dar uma olhada se eu consigo pegar aqui uma pedra. Para a gente botar lá e ver se é a pedra que tem que pegar. Se não for a pedra, galera, a gente vai pular para o próximo Sonic. Que eu disse para vocês que... Que eu disse para vocês que ia rolar lá no canal, tá? Quer dizer, aqui no canal. Eu tô distraído, eu tô pensando onde é que eu vou... As pedras... Tá, a do gelo tá aqui. Vou pegar a do gelo primeiro. Depois eu procuro a caverna da... E se... Acho que a do gelo não tá mais ali, né? Ela abre a porta e desaparece, né? Pelo que eu me lembro, a pedra tinha sumido. Ah não, a pedra tá ali ainda, ó. Mas acho que não é isso, galera. É, ele não pega a pedra de novo. Depois que ele abriu a porta... Eu acho que tem que pegar outro personagem para continuar. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu acho que é a história do Sonic que a gente zerou. Só pode ser isso. Mas eu vi um cara continuando, abrindo aquela porta e enfrentando o robô Antinic na fase 10, cara. E aí que tá, não faz sentido, cara. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver qual missão que a gente tá. Cara, a gente vai ter que passar essa missão agora, tô com raiva, mano. Não é possível que não tenha nada mostrando como é que abre aquela pirâmide ali, velho. Beleza, eu vou voltar lá na... Ó, a pirâmide aqui tá fechada, tá ligado? A gente já explorou ontem toda a pirâmide, a parte da floresta e não encontramos nada. Então é que nem eu falei pra vocês. Eu acho que o certo era a gente vir aqui primeiro... E abrir a nave. Depois de abrir a nave... Depois de abrir a nave... Ó, a gente acorda do sonho. Beleza. Olha, ele nem entra no mundo perdido, né? Ele vai direto pra nave. Daí ele resolve... Daí ele resolve o puzzle. Ele vai direto pra lá. Daí ele mostra as armaduras do Sonic que tem aqui, ó. Aqui tem umas armaduras do Sonic. E aí ele vem aqui, ó. E aí ele mostra como é que abre, mas eu não sei como é que ele abre aqui, ó. Vai mostrar aqui de novo. Ele volta... Olha, agora ele pisa ali, depois ele pisa no segundo. Depois ele pisa no segundo de novo, no segundo de novo e no terceiro. Depois no segundo e no terceiro. E depois ele pisa no segundo aqui e no segundo de novo. E depois ele pisa no terceiro. E depois ele pisa no segundo aqui e no segundo de novo. E aí ele pisa no segundo. E aí ele pisa no segundo. Não sei como resolver esse puzzle aqui, galera Não abre nem a pau, ó E aqui no vídeo aparece ele Ele abrindo com facilidade, cara Que loucura, velho É, realmente esse negócio aqui não vai abrir Mas pelo que eu vi ali, a sequência é essa A gente tem que vir aqui E abrir essa porta com a... Eu achava que era pra aparecer todas as carinhas vermelhas ali, ó Tem uma hora que aparece todas as carinhas Mas pelo jeito não é isso não É, galera, acho que nós vamos ficar por aqui com a gameplay Eu queria continuar com o Sonic fazendo as outras missões Mas eu não faço ideia, galera Não sei mesmo Não sei mesmo Não sei se de repente esse jogo não tem essa parte Realmente não sei qual a moral Porque pelo que eu vi no gameplay Aqui o cara continua ali Faz uma sequenciazinha ali no puzzle Aqui, ó E pá E cai aqui E já abre a portinha ali, ó Tá ligado? Mas eu não sei o que aconteceu aqui Que ele não tá abrindo Não sei mesmo Não sei mesmo Ó, consegui, consegui, consegui Não! Não! Ah, eu tinha conseguido, galera Eu tinha conseguido Eu tinha conseguido Abre, vocês viram? Ah, eu tinha conseguido Abre, vocês viram? 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 Caralho! Caralho! Conseguimos! Uh! Beleza! Falei pra vocês que tinha sequência, mano! Puxa! Caralho! 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 Uxi! Como é que eu vou passar aqui? Caralho! 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 Corinto! Ai, caiu tudo os negócios. Lembrando que eu queria pedir desculpa por ontem, por um apaixonado games. Queria que ele voltasse a esse segundo canal. Ele é bem gente boa. Ontem eu acabei me estressando com ele por causa de umas bobagens aí. Ele acabou falando umas coisas aí que eu entendi errado. Mas é aquela coisa, a vida é feita de erros e acertos. A gente aprende isso até no Sonic, né? Aprendendo e errando que a gente aprende. E é isso, ele é um seguidor aí que era legal, gostava dele. Queria pedir pra ele voltar a seguir o canal se ele estiver assistindo. Curtindo as gameplays ainda no YouTube. Por favor, volte a seguir o canal. Ontem eu tava muito estressado por causa do calor. O calor não deixa... Ai! E aí acabou que eu descontei nele. Aí vocês vão dizer... Ah, mas não é que eu tinha que descontar nas pessoas quando tá estressado. Mas cara, eu sou um ser humano. Beleza? E é que nem eu falo. Ou você aceita o canal com as minhas falhas... Ou você nem me segue, entendeu? Se é pra seguir, pra ficar o tempo inteiro jogando como se a pessoa fosse perfeita... É aquela velha história, né cara? Os artistas da Globo... Ninguém é perfeito, né? Streamer... Não! Nossa, essa fase é muito difícil, velho. E aí, lembrando que acontece, né? Às vezes, desentendimento por acaso. Não é nada... Proposital. Não é nada pra implicar com ninguém. Não é nada pra implicar com ninguém. Não é nada pra implicar com ninguém... Não é nada pra implicar com ninguém. Uh, consegui. Beleza Lembrando que eu vou estar trazendo outra versão do Sonic aqui pra vocês, tá? Na live, galera Então fica ligado, se você gosta de Sonic Fica ligado aqui no canal que eu vou estar trazendo mais uma gameplay aí Do Nintendo Wii, tá bom? Sonic Wii, versão Nintendo Wii Então fica ligadinho, não perde Como é que eu vou fazer aqui? Beleza 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 Whoa Beleza 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 Agora, galera Uh Habilidade Beleza 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 Lembrando que eu estou jogando com esse gamepad, tá galera? Se você quiser usar esse gamepad também pra jogar aí as suas gameplays De Sonic De Sonic De Mario Bros De Kirby Todos os jogos que tem aqui no canal É só comprar aí na Shopee Tem um vídeo aí já no canal pra vocês É só conferirem os cortes Entra no ícone aí do canal Depois que você entrar no ícone do canal Boa Depois que você entrar no ícone do canal Vai em vídeos E aí você vai encontrar ali um vídeo Que eu mostro Toda a funcionalidade desse gamepad Pra você estar utilizando ele aí E tudo que ele faz, tá bom galera? Lembrando que ele funciona em vários Na verdade todos os emuladores aceitaram ele Agora eu tenho que testar Ele em alguns jogos da versão mobile mesmo Eu já testei ele no Mir4 E ainda não testei ele em outros jogos Como Brawlhalla E outros jogos que tem aí Mobile A plataforma mobile, tá bom? Eu vou estar testando aí no canal Então fica ligado que eu vou trazer mais cortes Falando e mostrando Acho que eu tô pulando do lado de errado, galera Mostrando como ele vai funcionar aí Dentro de alguns jogos Da plataforma mobile, tá bom? Deixa eu voltar aqui É, tá bem difícil de passar essa parte É, tá bem difícil de passar Eu acho que o tempo eu vou trazer maisHAN A performance e o tempo que eu vou trazer maisHAN É, tá bem difícil de passar essa parte É, tá bom, primeiro, mas Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau ae ae não ae e ae e e e Não! Não! Uma vida, né galera? Não adianta nada. A gente tem que começar de novo, infelizmente. Bora lá. Ok, vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! 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 Beleza! 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 Vamos lá! Pegamos mais uma vida! Será que dá pra pular ali? Oxi! Qual moro! Já estamos com 97 argolas, galera! Isso é bastante, hein! Legal! Lembrando que se você quiser jogar o Sonic também aí no seu Android, galera... Já deixei... Não! Eu já deixei um vídeo aí no canal mostrando como instalar os emuladores, tá bom? Se você quiser jogar o Sonic Adventure é só... Não! Você baixar o emulador específico pra GameCube, tá bom? Não é muito difícil, não. Eu acho que não é tão difícil quanto jogar esse jogo aqui, tá? Vou dizer pra vocês... Provavelmente a gente vai morrer todas as vezes aqui e vai ter que começar do nada lá do início. Por isso que eu tô falando pra vocês que eu vou largar de mão, galera. Esse jogo tem 65 missões, então se eu ficar aqui fazendo 65 missões... O bicho morrendo o tempo inteiro. Beleza! Que eu vou deixar aqui. Deixa eu continuar aqui... Tipo, tu chegou até aqui. Aí eles criam uma coisa mais impossível ainda de passar, que é esse catavento aqui. Aí tu começa lá do início de novo se tu morre. Ai, tu tem a melhor doido? Ah! 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 Nem sei o que aconteceu, tá ligado? Não! Agora vai começar tudo lá do início, quer ver? Bom, é isso galera, eu fico por aqui com esse Sonic, a gente continua na próxima vez, talvez, ou nunca, porque esse jogo é impossível, tá bom galera? Então eu fico por aqui, eu vou trazer outro Sonic agora da versão Nintendo Wii pra vocês, espero que vocês tenham acompanhado aí essa saga do DX até aqui, e a gente fica por aqui, tá bom galera? Eu não vou perder meu tempo ficando 10 mil vezes na mesma fase aqui, senão a gente vai ficar anos e anos só jogando Sonic, e esse é o meu intuito aqui no canal, o meu intuito é mostrar os jogos pra vocês, e vai de vocês estar lá e jogar e se divertir, e o meu intuito também é me divertir, então, como eu não tô me divertindo, a gente vai encerrar por aqui essa fase do Sonic DX, Se você quiser virar, é só você acompanhar aí os tutoriais e emuladores que tem no canal, se você quiser jogar a versão do Sonic Edge God, o mais antigo, que é o arcade comum, você também vai conseguir acompanhar aqui no vídeo que tem já aqui no canal, tá bom? Então, é só você olhar aí os cortes que você vai encontrar, se você quiser adquirir esse Bonipede também, é só você ir na Shopee lá que você vai encontrar a loja que eu recomendo no vídeo, que eu mostro tudo sobre ele, é só você olhar aí no canal do vídeo, tá bom? Se puder, deixa o like, se inscreve, eu fico por aqui com o Sonic DX, versão GameCube, e a gente volta com o Sonic agora, versão Nintendo Wii, fica aqui no canal pra ficar ligado agora nessa versão muito legal, que eu tenho certeza que vocês vão amar, assim como eu gostei também, então, fico por aqui, mas já volto rapidinho. Uh, rapidinho!